Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, beleza? Tudo joinha? Tudo certinho? Quem aí não conhece o canal Assombrado? Se você não conhece o canal Assombrado, nós somos o canal Assombrado. Tipo, nós, não é porque sou eu e meu marido, tá bom? Então, nós somos aqui, nós, nós, vocês também, todos nós aqui somos o canal Assombrado, né? Porque as histórias aqui são suas e são de vocês, vocês que mandam as suas histórias pra gente, pra compartilhar com todo mundo aqui. E nós temos vídeos todos os dias no canal, tem de segunda a quinta-feira, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. De segunda ainda tem um ao vivo extra, depois da live normal tem uma live extra exclusiva para os membros, só os membros podem acessar todos os membros do canal. E na terça tem outra live exclusiva para membros daí, é uma live exclusiva para os membros a partir do nível Poltergeist, tá? Que tem vários níveis de membros e que é o relato proibidão, né? Aqueles que são mais pesados, que não podem ser contados abertamente aqui. Então, a gente leva lá pro proibidão na terça-feira, live após a live normal. E aí, nas noites de sexta, sábado e domingo, sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, 10 horas da noite, tem um tipo ao vivo pra vocês. Às 11 da manhã, todos os dias, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio-dia e meia daí é horário do Matheus, com o maná que assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e de domingo especial. Ok? Ó, embaceia aqui. Uh, volta, foca! Aí. Não se esqueçam que temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Vai lá, dá uma fuçadinha, tem várias camisetas que brilham no escuro, que não brilham, ó. Dá uma olhada lá. E, é claro, deixa o seu like neste vídeo. Tá bom? Vamos lá, então, pro relato. E o relato é este. Contato espiritual com a minha mãe, por sonhos, através de sonhos. Vamos lá. Olá, Ana. De uns dois anos pra cá, conheci o canal Assombrado e me apaixonei. Desde então, todos os dias ouço pelo menos um relato. Bom, gostaria de contar o meu. É um pouco comprido, mas tentarei resumi-lo. Os nomes citados foram trocados. Muito obrigada. Sempre troquem os nomes, ok? Eu me chamo fulana, tenho 39 anos, mas os sonhos com a minha mãe começaram entre 2005 até 2008, 2009. Não me lembro ao certo. Em janeiro de 1995, a minha mãe sentiu um incômodo, um pouco abaixo do estômago, no lado esquerdo, e uma espécie de caroço. Fez os exames que acusaram três pólipos no intestino. Um deles era maligno. Recebi essa notícia da pior maneira. Quando ela chegou em casa uma tarde, antes do horário que normalmente chegava, junto com um colega de trabalho que a acompanhou, pois chegou chorando muito, me abraçou e só dizia que ia morrer. Aí que começou o período mais difícil de nossas vidas. Minha mãe sempre foi uma mulher extremamente vaidosa e trabalhadora. Extremamente vaidosa e trabalhadora, apesar de ter tido três filhos. Eu e mais dois irmãos. Ela nunca deixou de se cuidar. Muito menos de trabalhar. Praticamente todo o salário dela era gasto com a gente. Em roupas, sapatos, cursos, etc. E meu pai era o provedor da casa. Saía sempre pela manhã bem cedo. Às vezes antes mesmo da gente acordar. E chegava por volta das nove da noite. Todas as noites. Pois trabalhava longe e ia de ônibus. Já que o carro ficava com a minha mãe. Bom, em 1995, ela descobriu esse pólipo maligno no intestino. E rapidamente isso se tornou um tumor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Aproveitando esse lance aí. Falando do pólipo no intestino. Recentemente minha mãe foi fazer rotina. Foi para o médico para fazer exames de rotina. Onde se pede muita mamografia. Essas coisas. Densitometria óssea e tal. E o médico alertou. Na verdade sugeriu que ela fizesse também uma colonoscopia. Mas como prevenção. A colonoscopia é um exame onde você vai. É como se fosse. Sabe como é o ultrassom endovaginal? Que tem que entrar a sonda. Então é mais ou menos isso para ver o intestino. Entendeu? Então é uma câmera tudo que vai olhar certinho o intestino. As pessoas só vão fazer uma colonoscopia quando tem alguma coisa. Ou quando sente. Ou quando percebe alguma coisa. E nesse momento pode ser tarde. E o médico disse que às vezes uma colonoscopia é mais importante do que uma mamografia. Digamos assim. Ou tão importante quanto. Vamos dizer tão importante quanto uma mamografia. Mas é que as pessoas. Você não vê as pessoas falando. Ah vou fazer uma colonoscopia de prevenção e tal. E é importante. Porque eu já. Pessoal se eu estiver falando besteira. Alguém que souber mais aí. Por favor me corrija nos comentários. Mas eu já vi mais pessoas também falando da importância da colonoscopia. Até como prevenção. A partir de uma certa idade. Que eu não sei se eu diria uns 40 anos. Ou um pouco mais talvez. E como o câncer de intestino. Ele pode ser silencioso. E isso é perigoso. Porque você não percebe nada. E a hora que você percebe. Às vezes está avançado. Alguma coisa assim. Entendeu? Só um. Uma dica aqui. De aproveitando o gancho aqui. De. Às vezes é interessante fazer colonoscopia. Simplesmente como prevenção. Assim como a gente faz um ultrassom. Assim como a gente faz o Papa Nicolau. Assim como a gente faz a mamografia. Entendeu? Incluir a colonoscopia. Talvez seja interessante. Mas vamos continuar aqui. Então. Em 95. Ela descobriu esse pólipo maligno. No intestino. E rapidamente. Se tornou um tumor. Nessa época. Eu tinha 14 anos. Meu irmão mais novo. 12. E o mais velho. 20 anos. Este estava em intercâmbio. Na Nova Zelândia. Que foi presente. Do padrinho dele. E não sabia. O que estava acontecendo. Mamãe. Passou por dois grandes sofrimentos. Nesse processo de tratamento. A quimioterapia. A quimioterapia. Na qual ela perdeu os cabelos. Sobrancelhas. Peso. Coloração da pele. Para alguém tão vaidosa como ela. Era muito triste. Mesmo com a quimio. O tumor não diminuía. E passou por diversas cirurgias. Até que descobrimos. A metástase. Pois. Já estava no aparelho reprodutor. Ainda assim. Mamãe continuou lutando. Ela amava a vida. E vamos de cirurgias. Te juro Ana. Em quatro anos. A minha mãe. Deve ter passado por umas. Oito a dez cirurgias. Por conta dessa doença. Até que precisou colocar. Duas bolsas de nefrostomia. Uma em cada rim. Que estavam entrando em falência. E uma bolsa também de colostomia. Pois o intestino. Já não funcionava mais. Era um sofrimento absurdo. Eu lembro-me. De um médico comentar. Comigo. Enquanto acompanhava minha mãe. Em uma das dezenas de vezes. Que fomos ao hospital. Que a dor do câncer. É a pior dor do mundo. E de fato era. Muitas vezes. Eu a vi se retorcer. Na cama. No chão. Pedindo ajuda. Chorando. Desesperada. De dor. Mesmo tomando medicamentos fortíssimos. Até morfina. Incomprimido. Algo inimaginável. Eu era adolescente. E ficava com ela em casa. Depois que voltava da escola. Só nós duas. Pois o meu pai estava trabalhando. Meu irmão mais novo. Estudava tarde. E o mais velho. Nessa época. Fazia faculdade. Em período integral. Ou seja. Eu não sabia o que fazer. Eu entrava em pânico. Com a minha impotência. Quando ela tinha essas crises. Quase todos os dias. Mas eu não podia chorar. Eu tinha que ser forte. Para ela. Eu tinha que ser forte. Para ela confiar em mim. E que eu estava cuidando dela. Foram quatro árduos anos. De batalha. Contra essa doença. E infelizmente. No último ano. A minha mãe sucumbiu. E perdeu. Definhou de tal forma. Que nem gosto de me lembrar. Mas precisava contar. Todo esse processo. Para que entendam. Os sonhos. Mamãe faleceu em casa. Em 15 de dezembro. De 1999. Aos 48 anos de idade. No dia. Do aniversário. Do meu pai. Todas as noites. Durante esses anos. De enfermidade. Eu dormia num colchonete. Ao lado da cama. Dos meus pais. Pois mamãe. Sempre acordava. À noite. Ou de madrugada. Para limpar a bolsa. De colostomia. Eu a levava ao banheiro. Quase carregando. Pois não tinha mais forças. Para andar. Sem um apoio. Sentava. Numa cadeira. Dentro do box. E lavávamos as bolsas. Além de ficar. De prontidão. Para qualquer outra coisa. Ou seja. Eu quase não dormia. Mas naquele dia. Ou melhor dizendo. Naquela noite. Do dia 14 de dezembro. Estava muito cansada. Eu precisava dormir. No meu quarto. Na minha cama. Então meu irmão mais velho. Dormiu no colchonete. Aquela noite. Acordei pela manhã. Do dia 15. Por volta das 6 e meia. Da manhã. E vi meu pai na cozinha. Tomando um copo de água. E chorando. Eu fiquei atônita. Mas não falei nada. Me encaminhei até o quarto. E ao passar na sala. Meus irmãos chorando. Uma vizinha nossa em casa. Aquele horário. E no quarto. Sentado ao lado da minha mãe. Minhas ou. Mais outras pessoas. Que eu não sei dizer quem eram agora. Bem. Mamãe havia partido. Em casa. Não sei dizer bem ao certo. O que eu senti na hora. Eu me sentei ao lado dela. Não estava totalmente fria. O que me deu uma certa esperança. De que ela estava viva. Fiquei procurando seu pulso. E dizia para as pessoas. Ela não está fria. Chama um médico. Ninguém respondia nada. Só me olhavam. E diziam. Que ele já estava vindo. O médico em questão. Era primo da minha mãe. Ele que assinou o atestado de óbito. E tudo mais. Por fim. Finalmente. Mamãe descansou. Quando mamãe morreu. Eu tinha 18 para 19 anos. Acabara de concluir o ensino médio. E estava numa fase difícil. Revoltada. Eu fazia muita bobagem. Do tipo. Saia a noite com carro. Bebê. De segunda a domingo. Fiz muita asneira. Dei trabalho para o meu anjo. E preocupação para o meu pai. Que já estava aposentado. Foram-se passando os anos. E fui virando gente. Comecei a trabalhar. E a vida seguiu para todos nós. No entanto. Alguns anos depois. Acho que 2004. ou 2005. Eu comecei a sonhar com a minha mãe. E nos sonhos. Conversávamos muito. Sabia que ela havia falecido. Mas conversava com ela. De forma tão natural. Como fazíamos no cotidiano. Na cozinha. Enquanto eu descascava batata para a janta. Ou limpava o feijão. E coisas assim. Em outro sonho. Não sei dizer o espaço de tempo. De um sonho para o outro. Estávamos na sala. Conversando e vendo TV. Com o meu pai. E meus irmãos. Outro sonho. Ela varria o chão. Ela era ficcionada. Por limpeza também. Enquanto eu fazia qualquer outra coisa. Sabe? Enfim. Como se ela estivesse viva. E nada daquilo. Nada daquilo tivesse acontecido. Mas. Há dois detalhes. Nos sonhos. Nos primeiros anos. De sonhos. Sim. Eu sonhei com ela. Direto. Por alguns anos. Mamãe estava com aparência. Bem doente. Igual de como ela estava no finalzinho de sua vida terrena. Também notei que somente eu a via e ouvia. Mesmo com outras pessoas por perto. Como meu pai e meus irmãos. Certa vez. Em um dos sonhos. Perguntei a ela sobre a tia Marinalva. Se ela tinha visto. Como ela estava e tal. Mamãe ficou um pouco sem saber o que responder. Como se quisesse me poupar de algo. Disse apenas que ela ainda estava em recuperação. Pois o tempo e espaço entre a nossa dimensão terrena e a deles são bem diferentes. Tipo. O tempo equivale a um ano na terra. No plano deles equivale a uma semana. Ou algo assim. Tia Marinalva enviou o vô cedo e não teve filhos. Tinha a minha mãe como uma filha e a mim como uma neta. Ela já era idosa. 85 anos. Mas sempre foi muito ativa. Depois da morte da minha mãe. Adoeceu e morreu literalmente de tristeza em 2002. Certa vez, depois de um tempo que a minha mãe havia morrido. Perguntei a tia Marinalva. Quem a avisou sobre sua morte. Já que ela estava internada no hospital por conta do diabetes. Então ela me disse que já sabia. Pois mamãe tinha ido se despedir dela naquela mesma noite. Elas eram muito ligadas. Com o passar do tempo. Minha mãe foi apresentando melhoras na sua aparência em meus sonhos. Aos poucos, vinha engordando um pouquinho. Ficando corada. Os cabelos cresciam. É como se ela estivesse se curando no outro plano. Em 2006, tive um sonho que me marcou muito. Tanto que quando eu acordei, a primeira coisa que fiz foi pegar um papel e uma caneta para escrevê-lo. Assim eu não esqueceria. Nesse sonho, estava eu e meu pai no antigo prédio amarelo do ambulatório do Hospital das Clínicas. Não sei o que fazíamos lá. Mas em um determinado momento, me perdi do papai. E então rodei todos os andares atrás dele. Eu subi e descia diversas vezes as escadas. Entrava nos corredores que davam acesso aos consultórios. Salas de procedimentos. Até na copa eu entrei para procurá-lo. Durante esse tempo, aconteceram várias coisas. Como conversar com médicos, enfermeiros. Sempre perguntando pelo meu pai. Mas eu não lembro exatamente o teor das conversas. Parecia que havia passado, tipo, o dia inteiro a procura dele. Até que cheguei num andar que parecia uma pediatria ou UTI pediátrica. Pois era uma sala branca com desenhos e alguns brinquedos pendurados nas paredes. Tinha um balcão com uma recepcionista falando ao telefone e uma espécie de sofá do lado direito da recepção. Nesse sofá estavam sentados e abraçados um casal de jovens, meio que chorando. Ao lado deles, minha mãe, toda de preto. Quando ela me viu entrar na recepção, tomou um grande susto. E eu também. Eu fiquei muito emocionada. Nos abraçamos, choramos. Até que ela me perguntou o que eu estava fazendo ali. Respondi que estava procurando o papai. E ela falou que não era para eu estar ali. Conversamos mais alguma coisa que não me lembro e acordei. Com o coração muito apertado, angustiada. Lembro de ter mostrado o papel do sonho que escrevi para uma amiga. Que tem um certo grau de mediunidade. Conversamos a respeito, mas também não lembro bem o que falamos. Afinal, já faz tempo e alguns detalhes se perderam na memória. Passaram-se alguns dias e o marido de uma prima do meu pai faleceu. O marido de uma prima do meu pai faleceu. Logo, associei o sonho a ele. Mas não fazia sentido, porque quase nem tínhamos contato já há muitos anos. Semanas depois, no mês de junho de 2006, liguei para o meu pai por volta de umas 11 da noite. Nessa época eu tinha 25 anos, já não morava mais com ele. Liguei para ele para saber se estava tudo bem, pois ele ainda não havia me ligado como de costume. Sempre às 9 da noite, ele sempre ligava. E o celular só chamava. Chamava e caía na caixa postal. Eu comecei a ficar preocupada. Mas pensei que talvez ele já estivesse dormindo também. Até que minha tia ligou lá pelas 11 e meia e disse que meu pai havia infartado e estava no hospital. Meu coração quase saiu pela boca. Comecei a suar frio, perguntava como ele estava e ela dizia para eu ficar calma que os meus irmãos estavam com ele. Peguei o carro, corri para o hospital e me deparei com uma das cenas mais tristes da minha vida. Meu pai gemendo de dor no pronto-socorro, com o médico plantonista tentando estabilizá-lo, pois o plano de saúde estava demorando para autorizar a angioplastia que ele tinha que fazer. Bom, o plano demorou tanto, o plano de saúde demorou tanto, que o médico teve que partir para o plano B, palavras dele, estabilizar com medicamentos. Após isso, meu pai passou por uma cirurgia do coração, ponte de safena, perdeu boa parte do funcionamento das válvulas, mas sobreviveu. Depois de tudo o que passou, compreendi o sonho. Mamãe estava esperando o papai naquele hospital, mas quando me viu, de certa forma, intercedeu para que meu pai não fosse, pois isso acabaria comigo, já que somos muito ligados. Por isso que ao me ver no sonho, ela se assustou e disse que não era para eu estar ali. Continuei por mais algum tempo sonhando com ela, e a cada sonho ela estava melhor. Não tinha mais o aspecto de doente, e sim cada vez mais saudável, No último sonho que eu tive com mamãe, estávamos todos numa festa, e ela era anfitriã, linda, num vestido vermelho, maquiada, vaidosa como sempre foi. Ela estava feliz, recepcionando convidados entre familiares, parentes, amigos e colegas do trabalho. E uma amiga dela, que também havia desencarnado até um pouco antes de mamãe. Também estava lá com suas duas filhas vivas. Então é isso, Ana. Não tenho nenhuma mediunidade, graças, e raramente me lembro de sonhos. Mas sobre os que tive com mamãe, eu lembro de detalhes, como o perfume dela, as roupas que ela usava, conversas que tínhamos, não foram só sonhos. Obrigada, Ana, pela oportunidade em contar o meu relato. Um grande beijo para você e para o Matheus. Muito obrigada pela sua história, um beijo para você. É interessante esses sonhos para a gente ver como tudo continua, né? E como eles também se preocupam, muitas vezes, ou têm permissão, por algum motivo pessoal, de fazer mais algumas visitinhas, né? Boas visitas, nem que seja através de sonhos. Muito legal. Muito obrigada a todos. Um beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui. Tchau. Tchau.